Olá, gente boa! Tudo Jairinha com você? Eu espero que sim! Sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. O conteúdo de hoje eu trago você para um conteúdo diferente aqui em Tanque do Piauí. Vou te mostrar umas imagens da cidade na voz de um grande amigo meu, cantor e compositor, Tony Souza. Ele compôs uma música contando a história de Tanque do Piauí, falando sobre as belezas de Tanque do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao final! Olá, pessoal! Eu sou Tony Souza e quero apresentar para vocês, de minha autoria, o hino da bandeira de Tanque do Piauí. Tanque do Piauí Minha cidade querida Tens na bandeira as flores Do céu e das matas mais colorida Das lindas flores Do Murici E da neblina Que tem aqui Nas serras da Chapada Grande No coração do Piauí Nas costaneiras Tem as palmeiras Do Babassu E do Buriti Belos grotões Lindas lagoas Terra da fava Caju e pegui São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí Tanque do Piauí Minha cidade querida Tens na bandeira as flores Do céu e das matas Do céu e das matas mais colorida Lindas lagoas Terra da fava Terra da fava Caju e pegui São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí Tanque do Piauí Minha cidade querida Tens na bandeira as flores Do céu e das matas mais colorida Das lindas flores Do Murici E da neblina Que tem aqui Nas serras da Chapada Grande No coração do Piauí Nas costaneiras Tem as palmeiras Do Babassu E do Buriti Belos grotões Lindas lagoas Terra da fava Caju e pegui São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí Tanque do Piauí Minha cidade querida Tens na bandeira as flores Do céu e das matas Do céu e das matas mais colorida Das lindas flores Do Murici E da neblina Que tem aqui Nas serras da Chapada Grande No coração do Piauí Nas costaneiras Tem as palmeiras Do Babassu E do Buriti Belos grotões Lindas lagoas Terra da fava Caju e Pequi São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí Tanque do Piauí Minha cidade querida Minha cidade querida Tens na bandeira as flores Do céu e das matas Mais colorida Das lindas flores Do Murici E da neblina Que tem aqui Nas serras da Chapada Grande No coração do Piauí Nas costaneiras Tem as palmeiras Do Babassu E do Buriti Belos grotões Lindas lagoas Terra da fava Caju e Pequi São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí São as riquezas Da natureza Que faz a gente sentir Que é feliz Quem mora aqui Em Tanque do Piauí Em Tear Em Tear Em Tear Tchau, tchau.